Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem cavalo e moradeiro Tem mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o vinho no meio Desse povo apaixonado E, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte E, 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 companheiro Tem que ser bom, violeiro E também contar com a sorte Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem cavalo e moradeiro Tem mulher pra todo lado E, e, companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte E, 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 companheiro Tem que ser bom, violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar Um beijo doce Da rainha do rodeio